Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rosemir e hoje eu estou aqui passando rapidinho para falar um pouquinho do livro que chegou lá pela editora Dark Side Books e eu vou estar deixando aqui até a descrição do unboxing para vocês verem. É o Príncipe e a coleira. Eu li no mesmo dia que chegou a noite. Gente, é muito legal. Então eu vou falar um pouquinho desse livro. É um livro que eu super indico. Ele é uma leitura muito legal, tipo para adolescente. Eu sou velha, mas adorei, porque é uma linguagem bem leve, cheia de desenho, gente. Olha, tipo mangá, mas um mangá colorido, o que é melhor. As ilustrações são maravilhosas. E é um livro de Jane Wang. Ele é um livro que foi premiado. Então, gente, é muito legal. Então, o que eu vou falar desse livro? Esse livro conta a história de um príncipe de 16 anos que está com uma tremenda indecisão. Ou seja, ele gosta de usar vestidos. À noite ele se transforma na lei de cristalha com a ajuda de uma amiga. Sua melhor amiga é uma natureza. Então, a história se desenrola nisso. Na sua dúvida entre ser o que os pais esperam, ou seja, que ele seja um príncipe, que ele case com uma princesa, tanto que o pai está procurando uma princesa para ele, e ser aquilo que o coração dele pede, que é ser a lei de cristalha. Então, vai se desenvolver nisso, nas dúvidas que ele tem, na aceitação da família, da sociedade. Então, é um livro que eu indico ler, porque ele aborda esse tema. Você ser o que os outros querem que você seja, ou você ser aquilo que te faz feliz. O que é mais importante? O que te faz feliz? E também aborda o tema da amizade, né? Que ter um melhor amigo, aquele que te compreende, é tudo de bom. Leitura fácil, rápido, divertida. E com conteúdo, não tem nada melhor, tá? É um livro muito lindo, olha, capa dura, que tem uma fita métrica. Ele vem na Darkside, vou estar até colocando o valor, tá? Que eu comprei o livro aqui na descrição. Ele vem com o marcador de página, igualzinha, essa fita métrica, muito fofo, e uma cartela de adesivos lindos, fofíssimos, que vocês conseguem ver lá no meu vídeo da unboxing. Super! Indico esse livro, e essa é uma dica de leitura da japa pra vocês. Beijos e até a próxima!